O mestre Douglas Rufino trabalha há 20 anos salvando vidas, através do jiu-jitsu na favela do Cantagalo, no Rio de Janeiro, onde esta arte marcial mexeu com a sociedade no início do século. Visto como aos olhos, nos anos 1990 e início da década de 2000, o esporte virou a página e hoje é uma marca do Rio de Janeiro e também do Brasil. Favela do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. No alto do morro, há 20 anos, o mestre Douglas Rufino salva vidas através do jiu-jitsu. Ele trabalha como professor do projeto social Cantagalo Jiu-Jitsu, desde 2003, três anos depois de sua criação e de onde saíram alguns campeões do esporte. Então, o projeto nasceu em 2000, com o intuito de ajudar as crianças aqui da comunidade, o intuito de dar um futuro melhor e dar uma oportunidade dos jovens, como eu, como outros amigos meus, a poder viver do esporte, a viver do jiu-jitsu. Além dos movimentos e técnicas dessa arte marcial de origem japonesa e vertente brasileira, os jovens aprendem valores para a vida. Tem muitas crianças também que chegam aqui rebeldes e acabam saindo na disciplina, porque o jiu-jitsu ensina isso, disciplina e respeito. Mas o jiu-jitsu brasileiro também tem um passado sombrio. Nos anos 1990 e início da década de 2000, a arte marcial ocupava manchetes na imprensa e foi objeto de investigações. Na época, o esporte estava no auge, especialmente entre as classes sociais mais altas, que tinham condições de pagar para aprender suas técnicas de defesa pessoal. E nos anos 90, o jiu-jitsu era muito popular no Rio de Janeiro, mas entre uma determinada camada. Uma camada mais média, classes médias, uma certa elite, moradores da zona sul do Rio de Janeiro, moradores da Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro começou a registrar brigas nas ruas e bares que, em alguns casos, envolviam lutadores de jiu-jitsu, que geralmente compartilhavam o mesmo estereótipo. Homens brancos, musculosos e donos de cachorros da raça pitbull. A imprensa os batizou como pitboys e acompanhou de perto os atos violentos que eles protagonizavam. Décadas depois, o jiu-jitsu hoje é uma marca nacional. Hoje, se você chega no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu é tão conhecido quanto o nosso futebol. As crianças das comunidades, diversos campeões, diversas pessoas que mudaram ou têm a sua vida mudada pelo jiu-jitsu, isso porque ele chegou nesses lugares. Eu me vejo, daqui a uns anos, de faixa preta, sendo uma professora excelente, se não der certo na carreira de atleta, mas o foco principal é ser campeã mundial na faixa preta. As brigas arranharam a imagem do esporte, mas os anos e os esforços de alguns mestres para evitar que os atletas fossem relacionados a atos violentos permitiram virar esta página.